Andresa Maluca Nem esperou um tanto Entrou na maré bruta Virar na maré massa Princesa do mar, pequeno é manjar Princesa do mar, sereia Princesa do mar, pequeno é manjar Princesa do mar, sereia Maluca Nem esperou um tanto Entrou na maré bruta Virar na maré massa Andresa Chegou na praia hoje Comeu feijão com arroz E bife a milanesa Maluca Nem esperou um tanto Entrou na maré bruta Virar na maré massa Princesa do mar, pequeno é manjar Princesa do mar, sereia Princesa do mar, pequeno é manjar Princesa do mar, sereia Maluca Nem esperou um tanto Entrou na maré bruta Virar na maré massa Maluca 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 Nem esperou um tanto Entrou na maré bruta Vira na maré mansa